Salve, galera! Nosso gerenco de hoje traz essa caixa fabulosa do Jacó do Bandeleiro. Bom, clássicos, são três discos com clássicos Noites Cariocas, Doce de Cucu, Açanhado, enfim. Toda essa obra incrível. E eu tinha uma disputa do Jacó com o Baldi, um no Bandeleiro, um no Cavaquinho. E é muito maneiro, tem a coisa também do regional. Tem uma história curiosa que eu sempre falo com a Milton de Holanda, que eu acho que ele pegou, a Milton pegou o espírito do Jacó, só que o Ailton toca, parece que o regional todo vem junto. Aqui com o Jacó, era Jacó, seguido desse regional, acompanhado desse regional. Tem coisas com o Zingo Trio, com o Orlando Silva, de ouro. Vale muito, muito a pena correr atrás dessa peça, dá pra encontrar. É um garenho empurrado, mas é um garenho impossível.